Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo que eu vou fazer uma análise numeral de por que as pesquisas data folha, elas são tão questionadas aí principalmente quanto aos seus resultados Será que elas realmente são compradas ou há uma inversão aí de valores na metodologia e eu vou explicar com números como a pesquisa é feita e por que ela tem dados tão incoerentes com a realidade Primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês, eu vou aqui pegar as páginas e vocês vão entender o que isso está gerando hoje no mundo Se você for olhar o que está acontecendo no cenário político, você pode ver que o Lula está com 37% das intenções de voto e o Bolsonaro está com 25% das intenções de voto e 27% não sabem ou não opinaram Esse é o primeiro dado que a gente olha como incoerente, porque pra entender por que esses números são incoerentes A gente tem que olhar o que aconteceu em 2018 Em 2018, Bolsonaro venceu com 57 milhões de votos e o Haddad ficou em segundo colocado, no segundo turno com 47 milhões de votos, sendo que em todas as pesquisas ele estava perdendo, o Bolsonaro estava perdendo Porém, as pesquisas, elas têm uma metodologia que eu deixei inclusive aberto aqui como é feito a pesquisa eleitoral do Data Folha Então, o Instituto de Pesquisa Data Folha, que ele mostra como é feito as pesquisas E pasmem, as pesquisas são feitas através do censo de 2010 A gente não teve censo que é classificação populacional de 2010 até 2020 Que seria 2022, porém, por conta de 2020, por conta da pandemia não teve Então, a gente ficou sem o censo e sem os novos dados Mas quando a gente olha os números por si só A gente vê um número aqui que choca, que são 27% Que elegeria qualquer presidente, primeiro turno, tanto de um lado quanto do outro Presidente, se ele juntasse essa porcentagem com qualquer um dos lados Qual que é o grande lance aqui? Boa parte desses que não sabem são mulheres Que é onde o Bolsonaro, teoricamente, tem uma vantagem Porque é boa parte do público que não vota Desses nulos e brancos que somam mais de 10 milhões de eleitores na eleição de 2018 66% eram mulheres Então, ou seja, mulheres se abstêm muito mais Se a gente for colocar isso dentro dessa pesquisa eleitoral aqui Se você for colocar que esse número, ele tende a ser muito menor Acredita-se que alguma parte desses votos possam ir para o Bolsonaro Então, isso já é um primeiro fato discrepante da pesquisa Um segundo fato discrepante da pesquisa E como ele usa o censo populacional A gente sabe que a grande maioria dos evangélicos Eles votam no Bolsonaro Cerca de 83% dos evangélicos preferem Bolsonaro a Lula Só que quando a gente vai no censo de 2010 A gente já vê uma discrepância em relação a 2020 Os evangélicos, no ano de 2010 Foi a religião que mais cresceu Que eles passaram de 15% da população E chegaram a 22,2% Só que estima-se que esse número já seja maior do que 37% Fazendo com que a pesquisa descaracterize o real padrão do Brasil Por que eu falo que ela descaracteriza? Quando a pesquisa é feita Normalmente pega uma porcentagem evangélica Uma porcentagem católica Uma porcentagem de protestante Enfim, qualquer outra religião E quando eles pegam esses dados Eles minimizam o que hoje está acontecendo no Brasil Que é um aumento muito grande Principalmente da religião evangélica Porque isso dá muito mais voto ao próprio Bolsonaro Conforme essa maioria entre os evangélicos Então, teoricamente Usando o censo O Bolsonaro vai ser prejudicado pela questão da religiosidade Visto que os católicos Eles ainda eram a grande maioria Vassaladora 73% em 2000 Para 64,6% em 2010 Porém, em 2020 Estima-se que eles estejam menos de 50% da população brasileira Então, isso faz com que os evangélicos ganhem muito mais poder Porém, hoje A pesquisa é feita em cima de 73% dos católicos E 22% dos evangélicos E não esses 37% Que é uma estimativa que se faz sem o censo Uma outra questão Que a gente também gosta de avaliar muito É a questão dos votos totais do Bolsonaro O Bolsonaro pode ter perdido, sim, muitos votos Assim como o Lula também perdeu Só que se a gente for na discrepância Em relação a Consideram o governo Jair Bolsonaro Ótimo e bom e regular A gente soma aqui 65% Se a gente está somando aqui 65% Vocês podem olhar aqui 65% Acham Ótimo, bom e regular Vocês acham que eles votariam Ou não votariam no Bolsonaro O que a gente fala Em relação a essa pesquisa Como ele tem 25% das intenções de voto Sendo que 65% Acham o governo dele irregular Ou ótimo ou bom Vamos supor que 50% desse público aqui Não ache o Bolsonaro realmente bom Esse regular aqui Mesmo assim ele ganharia no primeiro turno Que a gente está falando de uma tendência Que é muito pior Só que aí a gente pega A última pesquisa que foi feita Ele tem 52% Aí fala Pô, mas ele tem 52% Mesmo assim Você acha que ele não teria Pelo menos uns 30% De voto E não Esses 25% Então essa é uma discrepância Metodológica Então quando a gente fala Do início dos números A gente fala Pô, a pesquisa Ela usa Amostras nacionais Entre 2.000 e 2.500 pessoas Através Dos dados obtidos Junto ao IBGE Que é o dado do censo de 2010 Junto com as pessoas votantes Que é o Tribunal Superior Eleitoral Mostra quantos eleitores Que a gente tem Há uma paridade Em números Há Tanto a rejeição do Bolsonaro É muito grande Como a rejeição do Lula É muito grande Porém Olhando o censo de 2010 Claramente o Lula Vai ter muito mais vantagem Na pesquisa Do que o próprio Bolsonaro Visto que Os números Onde o Bolsonaro É maior Ele vai ter desvantagem Por questão de censo Eles vão olhar Apenas 15% Dos evangélicos Ou 22% E não os 37% Eles vão olhar Pessoas que normalmente Têm o mesmo perfil Por exemplo A população de esquerda Declarada esquerda Em 2010 Era quase metade Da população brasileira Hoje está em torno De 33% Então essa amostra Também não é fidedigna E por isso Muitas vezes Os dados São tão discrepantes E geram Uma tamanha Discredibilidade Do data folha Porém Ela é Ela usa dados Que não são Realmente relevantes Hoje para a pesquisa Que quando você olha Que tem 52% Da população Que aprova o governo Ou acha regular É quase impossível O candidato Jair Bolsonaro Ter apenas 30% E a gente trabalhando Com números E aqui é o que a gente Fala de intenção De voto Se a pessoa é de direita De esquerda Onde ela se posiciona Então até isso Gera uma discrepância Em termos de número Com isso tudo É o que a gente Leva de Ideia Será que o data folha Realmente Ele é Uma Ele tem Uma pesquisa Que ela é comprada Pode ser Eu não descarto Essa possibilidade Só que eu estou Querendo levar um erro Técnico De metodologia Para vocês entenderem Que realmente Os resultados Eles tem Uma coerência Mesmo sendo errado Que eles estão usando Dados de 2010 Para avaliar É a mesma coisa Que eu chegar Por exemplo Hoje eu vou avaliar A minha audiência Através da minha família Então vou ver Será que minha família Me assiste? Com certeza A audiência Vai ser muito maior Da minha família Do que pessoas Que não me conhecem E é mais ou menos Isso que acontece Ele vai ver lá Por exemplo Dentro da população católica Que estimativa de 2010 Era muito maior Do que agora Então você vai ver lá Que boa parte Pode votar no candidato Lula Do que do Bolsonaro E assim por diante Então por isso Que a gente tem que tomar Muito cuidado Com essas pesquisas Ver de onde vem as fontes E eu estou realmente avaliando Aqui todos os números Como que são feitos Por que as pesquisas Tem margem de erro Então eu entrei no site Do próprio Datafolha Para gerar esses dados Aqui para vocês Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E caso tenha alguma dúvida Deixe aqui nos comentários Que eu estou fazendo Uma análise numeral Que é a minha função Também como economista Analisar números E tendências eleitorais Para saber se isso Influencia ou não No mercado E uma pesquisa dessa Conforme a gente Sempre lança aqui Ela mexe um pouquinho Com o mercado Mas quem estuda Um pouquinho o número Sabe que Algumas discrepâncias São muito óbvias E a gente tem que mostrar A população Para não ficar Muitas vezes Bitolada em pesquisa Até mais pessoal Tchau, tchau Tchau